Variação da poupança, mais 5% ao ano. Apresentamos um projeto de lei, eu, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, para que os juros que incidam sobre o consignado, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, seja limitado. Não é justo os bancos e as financeiras ganharem juros altíssimos sobre o empréstimo a pessoas que estão justamente recebendo o auxílio, um benefício social, no momento de crise, no momento de crise econômica, social, de fome alta, pessoas que estão ali recebendo para atravessar esse momento. Por isso que apresentamos esse projeto e vamos trabalhar para que seja aprovada também a urgência e que o mais breve possível vire lei, para limitar essa exploração que os bancos querem fazer sobre as pessoas que estão recebendo o auxílio.